Deixei logo abaixo aqui uma linha do tempo sobre notas e pauta. É importante que a gente observe um pouco da história, do que aconteceu para a gente ter essa notação musical que a gente conhece, essa partitura que nós analisamos hoje. Então tudo isso daí foi uma evolução e foram séculos, muitos e muitos anos, até chegar no que a gente conhece hoje. E o que a gente conhece hoje, de repente, daqui a alguns anos, também pode mudar. Então é importante a gente olhar para o passado, entender o passado, para que nós possamos enxergar o presente e melhorar o nosso futuro. Bom, a pesquisa que eu fiz no século V, do século V ao século VII, a música começou a ser grafada, porque aqui fala em notação fonética mnemônica. Por exemplo, o Papa Gregório Grande, ele utilizou as letras para representar os sons. Então, do século V ao século VII, essa é uma forma de se escrever no papel e também de, digamos, entre aspas, eternizar aquela criação musical. Porque até então a música era transmitida de pai para filho, de geração em geração. Então, para não se perder com o tempo, utilizou a notação fonética, mnemônica. E a partir do século IX, então surgiu a pauta. Só que não é a pauta que a gente conhece hoje. Surgiu uma linha, depois duas linhas. E quando chegou o século XI, Guido de Arezzo, ele criou aí uma pauta com quatro linhas. Então, a partir desse momento, a altura começou a ser grafada. No século XI, no século XII, a duração dos sons, começaram a surgir as figuras musicais e tudo mais. E começou a ser indicada essa definição da duração. Aí passaram-se alguns séculos. No século XVI, o timbre foi indicado na partitura. E no século XVII, foi indicada a intensidade. Pelo que eu acompanho aí, Beethoven começou a indicar na partitura dele os sinais de intensidade, a dinâmica, a própria dinâmica que a gente conhece. Então, assim, essa linha do tempo foi a pesquisa que eu fiz. Muito interessante a gente conhecer. E hoje, a notação musical é importante. Imagine uma música que você compõe e não tem como você escrever em nenhum lugar, no papel ou no computador. Precisa ter regras para se escrever a música. Tchau. Tchau.